Olá, amores! Hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu blog e ele é na plataforma do WordPress e foi bem completo, foi bem fácil de fazer e tudo vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui que eu fui aprendendo não aprendi tudo ainda, mas o Natan está me auxiliando aqui com essas coisas aí agora eu vou ter que postar muita coisa o bom do blog é porque eu vou poder, quando eu postar vídeo lá no YouTube pra vocês aqui no canal, aliás, né? Pra vocês, eu posso deixar os posts passo a passo e é melhor também porque eu posso colocar a foto das maquiagens dos produtos que eu estiver utilizando pra vocês verem melhor porque aqui a gente mostra aqui pra vocês rapidinho alguma coisa mas não é a mesma coisa de vocês verem lá o nome, a numeração do batom, a numeração da base então o blog é melhor coisa depois do YouTube, né? lógico que eu amo postar vídeo mas o blog é uma opção maravilhosa também pra vocês colocarem passo a passo, de artesanato, de tudo então agora deixando de papo, vou mostrar pra vocês como que ficou e vou deixar o contato aqui do Natan e vamos pra vinheta e daqui a pouco vamos assistir o vídeo Bom, amores, então é assim que é o meu blog aí foi o Natan que fez aí ele é do WordPress, a plataforma dele aí aqui vou mostrar aqui pra vocês aqui é uma visão geral vou até aqui embaixo só pra vocês verem como que é aqui são as últimas postagens que eu fiz que foram as fotos do Natal aí aqui tá assim com outros nomes mas porque são as categorias ó, aqui aí cheguei até aqui embaixo aí aqui embaixo tem as opções de pular, né? ir pro número 2, 3 até chegar ao último aí esse blog ele foi todo feito backup do blogspot das coisas que eu tinha no blogspot foram feitos todos os backups pra quê? pro blog pro meu blog então aqui são os arquivos que eu não queria perder só esse aqui que é a postagem nova aí aqui estão arquivos, as datas todas as datas aí aqui são as categorias que tem no meu blog artesanato, beleza, compras, culinária, decoração, festas, maquiagem e vlogs só que depois eu vou adicionar mais categorias então aí ali são as datas das postagens aí aqui o Natan já colocou o meu Instagram junto também aí a pessoa entra aqui e vai direto pro meu Instagram então as minhas postagens do Instagram aqui são as coisas mais recentes que eu postei aí aqui sobre mim a pessoa clica aqui e vai abrir falando sobre mim aqui é a Fabiana Souza aí aqui eu vou editar porque tem poucas coisas tem umas coisas que eu vou mudar vou acrescentar e aqui são as categorias artesanato beleza compras culinária decoração festas maquiagem e vlogs aí aqui quando a gente clica aqui no ícone né que aparece escrito as categorias dele então aqui se vocês entrarem em artesanato vai pular pro artesanato então aqui molde do enfeite de Papai Noel clique e veja mais aí vocês vão clicar na categoria eu excluí sem querer mas eu vou postar de novo então vamos ver qual outra postagem que eu tenho aqui faça você mesmo arranjo com galhos então ó clique e veja mais aí aqui é o vídeo direitinho do canal e todas as categorias tem aqui de maquiagem se vocês clicarem aqui vai pra todas as postagens que eu já fiz de maquiagem ó outubro rosa maquiagem de inverno maquiagem para noivas aí aqui tem outros tutoriais então tudo que entrarem aqui que vocês entrarem nos ícones aqui vlogs são todos os vídeos menos assim de maquiagem vídeos aleatórios que eu coloquei então ó minha formatura vlog vlog final de semana encontro de casais e ali tem a setinha pra pular então aqui são vídeos aleatórios aí decoração são vídeos e postagens relacionadas a decoração então ó decoração laços cada decorada decorando a sala pro natal montando a árvore então tudo que é relacionado a decoração eu fiz desse jeito aí aqui ó vamos clicar nesse da cozinha aí aqui eu explicando como que minha cozinha era antes e a cozinha depois que ficou com a pastilha então foi mais ou menos isso aí agora eu vou poder brincar de fazer minhas postagens e escrever ter mais contato com vocês com empresas também ter um blog profissional bom é esse porque vocês podem colocar tudo aqui e daqui a pouco vamos ver no que vai dar né mas por enquanto é isso e fiquem atentos aí no canal pra vocês verem as postagens que eu vou tentar pelo menos postar duas ou três vezes por semana então fiquem atentos no meu blog comecem a acompanhar pra vocês ficarem por dentro das postagens que eu vou tentar postar pelo menos duas ou três vezes na semana então fiquem por dentro aí pra vocês não perderem nenhuma novidade bom muitos de vocês ficam na dúvida se quer criar um site se não vai quanto que custa quanto custa quanto custou o blog eu não posso falar porque isso aí vocês vão combinar com o web designer de vocês e o meu não me autorizou a falar porque isso aí vocês vão combinar com ele o meu web designer que trabalha pra mim é o Natan eu vou deixar aqui o canal dele e também o contato dele vai estar tudo aqui pra vocês e também no box de informações também na descrição do vídeo e vocês combinem com ele liga manda mensagem pra ele e combinem com ele eu não posso falar pra vocês o quanto custou por causa que é trabalho dele então isso aí vocês combinam lá também vai depender do que vocês vão querer então isso aí o valor do blog é com ele a arte tudo é com ele mas eu posso falar pra vocês que a hospedagem porque vocês têm que hospedar o site de vocês a hospedagem a minha custou 310 reais por que 310 250 e alguma coisa foi do HostGator o meu blog ele é o WordPress ele a plataforma o o site é pelo WordPress e custou 250 alguma coisa 58 acho a hospedagem e eu peguei o plano anual que é de ano em ano então eu paguei agora em dezembro aí em dezembro do ano que vem eu pago de novo mas vocês também podem pegar mensal pagar mensal ou vocês podem pagar de 3 em 3 anos só que eu quis de ano em ano porque ficou muito mais caro assim pra pagar de 3 em 3 anos tudo bem que vocês só iam se preocupar daqui a 3 anos mas eu prefiro pagar anual então todo ano eu vou pagar e aí além desses 200 e pouco eu tive que pagar o meu domínio o domínio é o que? é Fabiana R eu tive que pagar o domínio o domínio é o nome de vocês se vocês já tiverem um blog spot e vocês quiserem migrar pro pro blog oficial profissional vocês vão pagar a hospedagem e aí vocês podem usar o domínio já de vocês mas aí vocês vão ter que pagar mesmo a hospedagem que isso aí não tem como fugir e aí eu não queria usar o meu nome do blog spot porque era muito muito infantil é Fabia e Love Pink eu não queria isso mais eu queria uma coisa mais adulta então o que que eu fiz? eu coloquei www.fabianasouzaoficial.com eu não quis BR nada disso eu quis uma coisa bem bonitinha bem organizadinha mesmo e aí foi com toda a orientação do Natan e eu fiz questão que o meu blog fosse do dia primeiro pro dia 31 pro ar na internet e o Natan me deu todo um suporte nós ficamos nos falando pelo pelo Skype e aí ele abriu uma tela que ele foi me ensinando então o tempo todo ele foi me dando suporte e assim que ele fez comigo vai fazer com vocês também então é uma pessoa que eu indico é da minha confiança ele que tem feito vários trabalhos pra mim no blog no meu canal pra tudo então eu indico muito o trabalho dele e sobre a plataforma do Wordpress eu gostei é muito profissional e o Natan mesmo falou ele Fabi é uma das melhores dos melhores sites que existe então desde o início eu via muitas blogueiras também falando sobre o Wordpress eu gostei super fácil de mexer claro que eu ainda tô aprendendo eu não sei ainda tudo aí de vez em quando eu vou lá e perturbo o Natan eu preciso de ajuda aqui pelo amor de Deus só que ele vai lá me dá todo o suporte então eu tô aprendendo a mexer mas não um bicho de sete cabeças eu indico vocês e outra coisa que também eu tive que fazer na hora que vocês estão lá no Hostgate que pra vocês comprarem o domínio de vocês e comprar tudo aí eu paguei duzentos e cinquenta e pouco a hospedagem o meu domínio saiu por cinquenta e pouco que foi o meu nome né o Fabiana Souza o meu domínio foi cinquenta e pouco e eu tive que pagar também dez reais só que esses dez reais vai ser mensal que é uma é como se fosse eu tive que pagar dez reais de seguro só que esses dez reais vai ser tipo o ano todo porque isso aí é como uma proteção contra hacker contra tudo aí da internet porque se acontecer alguma coisa como eu tenho esse seguro eles vão lá e recuperam meu blog de novo então isso aí foi a própria plataforma o próprio Hostgate que ofereceu esse seguro então eu resolvi comprar porque sabe que internet acaba acontecendo de tudo então pra eu não perder o meu blog eu preferi pagar esse seguro então é um seguro de dez reais todo mês eu indico vocês pagarem porque é uma forma de vocês se protegerem então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado eu indico vocês fazerem mesmo um blog quem tá pensando aí ou em trabalhar com o YouTube ou abrir uma loja virtual qualquer coisa que vocês quiserem fazer qualquer coisa que vocês quiserem trabalhar é bom vocês terem uma lojinha virtual ou um blog mesmo de vocês pra vocês fazerem a postagem indico vocês fazerem mesmo com um site profissional tudo direitinho porque infelizmente não tem como sair faturando com um blog comum então eu indico vocês fazerem um profissional porque chama muito mais atenção de empresas de marcas então é isso espero que vocês tenham gostado vou deixar o contato do Natan aqui se inscrevam aqui no meu canal comentem compartilhei com todo mundo ajuda a divulgar tá deixa o likezinho de vocês aí pra mim e vou ficando por aqui um grande beijo até os próximos vídeos tchau tchau